E olha os professores da rede estadual, olha que notícia boa, preste atenção, receberam um reajuste de 6,81%. O piso nacional da categoria, já que é lei, vai ser pago parcelado até o final do ano, da Nusa Azevedo. Conforme anunciado pelo governo do estado em abril, o governador José Elton se reuniu com professores do estado para acertar detalhes do pagamento do piso nacional para a categoria. Até o mês de dezembro, os professores vão receber a diferença salarial de forma parcelada. O primeiro pagamento já vai ser feito em agosto. O reajuste será de 6,81% e será pago de maneira retroativa do mês de janeiro para os níveis 1 e 2 e do mês de julho para os níveis 3 e 4. Para nós, esse momento em que o governo anuncia o pagamento do piso tão esperado por nossa categoria é um momento realmente de satisfação e que a gente está agora no esforço, como foi dito pelo próprio governador, de buscar caminhos e recursos para que também os administrativos possam ser atendidos naquilo que lhe é de direito. José Elton ressaltou na reunião que faz parte da política do governo do estado a valorização constante dos servidores da educação. Também participaram do encontro o secretário da Fazenda, Manuel Xavier, e o da Educação, Marcos das Neves. Infelizmente, os nossos professores hoje ganham menos que outros profissionais com a mesma formação. Então, isso é uma distorção que tem que ser corrigida. De uma hora para outra não seria possível, mas ao longo dos anos, porque nós tivemos agora o piso, um aumento de 6,81%, que é cerca de três pontos acima da inflação. Então, ao longo dos anos, somando esses aumentos parcelados, nós chegaremos a igualar o salário desse profissional tão importante, talvez o profissional mais importante de um país, que é o professor, às outras categorias. Sobre o pedido do sindicato em relação aos servidores administrativos da educação, o secretário esclareceu que o governador solicitou um estudo para analisar e resolver a situação da melhor forma. O governador é bastante sensível a esse ponto também. Ele determinou que eu, como secretário de Educação, Cultura e Esportes, e o doutor Manuel Xavier, que nós estudássemos junto com o Cintego, para que nós possamos arrumar no meio, dentro do orçamento do Estado, que não inviabilize obrigações mensais do Estado, como salário em dia de todos os profissionais, não só professores, mas todos. Que, se não inviabilizar, o governador ficou sensível, ele vai autorizar, havendo possibilidade, o aumento para os administrativos também, na correção da tabela. Obrigado. 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 Obrigado.